Bom dia! Foram mais de 30 dias sem futebol devido às enchentes do Rio Grande do Sul, mas ontem as gurias do Juventude voltaram a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A2. E com fome de gols, as jaconeiras golearam o Doce Mel da Bahia por 5 a 0. Adiado da quarta rodada da competição, o jogo foi disputado ontem à tarde no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A equipe da Serra Gaúcha era franca favorita diante das lanterninhas do Grupo A e não decepcionou. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Aos 10 minutos, a goleadora Talita abriu o placar após uma linda jogada coletiva, que começou ainda no campo alvo e verde. Pouco tempo depois, o 2 a 0, agora por Lari Sanches. Aos 27, foi a vez de Ana Caroline fazer o seu. Ela matou no peito com categoria, deixou a bola cair e acertou um bonito chute no ângulo. Aos 32, mais um golaço. Na cobrança perfeita de uma falta, Laura Lima aumentou o placar. O chute da número 20 entrou bem no ângulo. O 5 a 0 chegou aos 35, novamente por Lari Sanches, que aproveitou um rebote da goleira Marcela. A segunda etapa também foi de amplo domínio do time de Caxias do Sul, mas faltaram os gols. Com a vitória, a equipe treinada por Luciano Brandalisi chegou aos 9 pontos em 4 jogos disputados até o momento. Na classificação, subiu para o segundo lugar, atrás apenas do Bahia, que soma 13 pontos, mas tem um jogo a mais. O Bahia, aliás, é o próximo adversário do Juventude em Salvador, neste sábado, às 3 horas da tarde. Vamos falar agora de futebol de salão. A Federação Gaúcha de Futebol de Salão anunciou para o próximo dia 15 a estreia da Série Prata, que é o Campeonato Estadual adiado no final de maio. Teve, em virtude, claro, da catástrofe climática que atingiu o estado. O problema aqui é grande. E muitas equipes ainda sofrem as consequências das chuvas e alagamentos, que é o caso do Vamo Dali Futebol Clube, aqui de Porto Alegre, na Série Prata. Uma das equipes que subiram da divisão do acesso da bronze do ano passado. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o presidente do Vamo Dali, o Rodrigo Paines. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, Marcelo. Obrigado por abrir esse espaço para a gente mais uma vez. É sempre uma grande felicidade estar aqui no programa. Foi Porto Alegre, acho que foi o epicentro dessa tragédia, dessa catástrofe. E o Vamo Dali sofreu muito, porque nós somos um clube que estava sediado no Humaitá. E o Humaitá, acho que como todo o Brasil está assistindo, é o bairro do Grêmio, ali da Arena. Então, é o bairro que está abaixo d'água. E o nosso ginásio foi abaixo d'água. Nós tínhamos, a federação colocou, fez o sediamento para o dia 15 de junho. Porém, como todo mundo está acompanhando, Porto Alegre, diferente de várias outras cidades, ela ainda não se recuperou em sua plenitude. Ainda há problemas de chegada e saída da capital. Ainda há muitas pessoas que ainda estão em abrigos. Muitas autoridades, muitos funcionários públicos ainda da segurança e de outras coisas ainda estão trabalhando para evitar conflitos em abrigos, evitar acidentes no trânsito e outras coisas. A parte de assistência social de Porto Alegre está bem pesada. E o nosso time ainda tem, desculpa até me adiantar, mas ainda tem muitos atletas que estão em abrigos ou abrigados em casas de amigos, familiares ou até de desconhecidos. Então, nós fomos... Altamente impactados. Altamente impactados. Muito impactados. O ginásio está afetado. É difícil também jogar em outros ginásios, porque muda um pouco a característica, porque vamos dar ali é da Zona Norte ali, o Maitá, Zona Norte, de modo geral, aí vai jogar em outros ginásios, talvez fica mais difícil, fica difícil também, até mesmo para os atletas fazerem essa locomoção. Tem toda uma... A gente precisa dessa sensibilidade, de entender um pouquinho também dessa situação, porque está bem complicado, ainda que é. Tem o pós-enchente, tem o enchente e o pós-enchente. E esse pós-enchente também é bem complicado. É, como tu bem falaste, essa sensibilidade, nós enviamos para a federação um ofício, solicitando a transferência de alguns jogos. Estava previsto dia 25 de maio, agora foi para o dia 15 de junho. Isso, isso. E nós solicitamos agora que ela... Nós solicitamos que ela nos desse um prazo maior, nos desse um... Na verdade, nem um prazo maior. Mudasse as datas dos primeiros jogos. Já estamos conversando também com as equipes para que elas também aceitem essas datas, o que não mudaria a data de encerramento da primeira fase. Da primeira fase. Como tu sabes, assim como tu bem falaste, na série bronze nós subimos por meio da nossa final, fizemos a final do campeonato, saímos vice-campeões, e alguns padrões sobem um pouco. Então, nós fizemos um investimento muito grande no ginásio do SESC. Asparam praticamente o cofre justamente para poder entrar nesses padrões e poder disputar a série prata. Exatamente. Sonhar com uma série ouro. Exatamente. Falaste tudo. E agora a gente solicitou nesse ofício também que a federação aceite que a gente volte a jogar no nosso antigo estádio até que o estádio do SESC Enate, o ginásio do SESC Enate, esteja em condições para que a gente possa manter as datas, se manter na competição. A gente sabe que tem diversas equipes que enfrentam dificuldades e nós, o futsal de Porto Alegre, faz décadas aí que enfrenta uma... O que é preciso para voltar a jogar no ginásio? O que hoje o ginásio ainda, com certeza, no Maitá, Lama, o pós-enxentear Lama, mas o que é preciso? Claro, fora os jogadores também terem uma certa, vamos dizer assim, um normal, que isso vai ser difícil, mas vamos considerar um normal, fora de abrigos ou dentro das possibilidades. O que é preciso? O ginásio é um grande ginásio, é uma grande infraestrutura que existe no SESC Enate e, por ter ficado 30 dias abaixo da água, precisa da equipe de engenharia do SESC, vir a Porto Alegre, que é uma outra dificuldade, eles são de Brasília, então eles precisam chegar em Porto Alegre, que é uma epopeia, para chegar aqui é quase uma odisseia, e eles precisam avaliar se a estrutura ainda tem condições de trabalhar, tanto o ginásio quanto as atividades normais do SESC. Para também fazer uma avaliação, para saber se a quadra e tudo, a segurança está. Então a gente está esperando essa avaliação, em questão das dificuldades aéreas, a gente ainda não tem uma data precisa disso, a gente imagina até pela segurança climática, para que possam vir os engenheiros e não estejam aqui em outro alagamento. Então a gente espera que em 30 dias a gente possa ter um resultado de quando a gente poderá voltar a utilizar o SESC. Além de, depois dessa avaliação, a serviço de limpeza, arrumar qualquer outra questão da infra em torno do ginásio. Então acho que em menos de 60 dias a gente não estará jogando ali. Bom, isso é uma realidade do ginásio. A realidade dos jogadores hoje, como é que está a questão de doações, o Vamudali está precisando, vocês têm rifas, vocês têm vaquinhas, como é que está sendo esse trabalho, até mesmo de doações aí, junto aos jogadores e funcionários, o pessoal de modo geral? Nós, mesmo com toda essa tragédia, essa catástrofe, nós não paramos de ajudar as pessoas. Nosso clube sempre teve um viés social muito forte. Então, quando aconteceu isso, nós montamos na casa de uma pessoa que estava abrigada em outra casa, nós montamos um ponto de coleta de doações de alimentos, de agasalhos, porque teve gente que perdeu tudo, tudo, saiu com a roupa do corpo. Nós tínhamos atletas de Eldorado, que saiu, teve que andar de Eldorado até Porto Alegre para pedir um socorro. Então, lá recebemos doações de alimentos, agasalhos, e hoje estamos com uma vaquinha, e uma rifa também, para que sejam ajudados os atletas. E também o clube a se reestruturar, porque os nossos custos serão muito mais elevados do que a gente tinha pensado. Então, quem puder acessar o nosso Instagram, é arroba vmdl.futsal, lá vai encontrar as informações de como nos apoiar, nessa fase é muito importante isso. E também fazer também uma... mostrar que a federação também está apoiando as entidades, porque eles fizeram jogos solidários em Santa Catarina, arrecadando alimentos, e lá eles cadastraram, nossos atletas se cadastraram para poder receber também doações da federação. Então, a federação também, nessa parte, a gente pode dizer que ela está sendo solidária também com os atletas, com as instituições. Mas tem esse apelo, né? Essa sensibilidade aí para também... Tem a questão da realidade do Vamudalha, que foi muito afetado, é importante, né? A gente sabe... A reunião quando é? A gente terá uma reunião na sexta-feira agora. Na próxima sexta? Na próxima sexta-feira. Dos clubes com a federação, para que sejam externados, né? A gente não sabe também a realidade total de outras equipes. A gente vê muitas equipes, por exemplo, Manuel Viana foi quase toda abaixo d'água, agora já voltou. Alegrete também teve uma situação complicada no início, né? Antes de nós, eles já estavam alagados, mas também já estão agora numa normalidade. Porém, a gente sabe que as vias terrestres estão bem difíceis de chegar, né? Hoje, uma viagem... Tem toda essa complicação. Alegrete, Porto Alegre, está dando quase 13 horas. Então... Cansativo também para os atletas, para a comissão técnica, tudo é problemático. A nossa realidade está bem difícil. A gente não quer ser também taxado de coitados, mas a gente gostaria só de uma equiparação um pouco, para que a gente pudesse estar em condições mínimas de entrar na quadra. Todo mundo que sabe, atletas, alto nível, uma série prata, o nível da competição é muito forte, muito alto. A gente precisa estar na ponta dos cascos, como a gente fala. A gente vai acompanhar, tá bom? Vamos acompanhar aí, vamos saber aí as futuras decisões. Quero agradecer aqui ao Rodrigo Paine, ex-presidente do Vamos Dali, e desejar toda a sorte, né? Para que esse clube aqui de Porto Alegre, relevantando, né? Reerguendo o futebol de salão de Porto Alegre, a gente possa ver alegrias futuras, como sempre teve aqui na série bronze, agora na série prata. Tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Mais uma vez, obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo. Espero que vocês compareçam também nos nossos jogos. Espero que acompanhem o nosso Instagram. E espero que a gente termine o ano aqui de novo na TVE, contando uma boa história de tudo isso, de superação. Vamos lá, certamente. Obrigado, Rodrigo. Vamos lá. Bom, faltando 51 dias para a Olimpíada de Paris, atletas da equipes brasileiras intensificam a preparação. E a seleção de futebol feminino disputou ontem à noite, transmissão daqui da TVE com a TV Brasil. O segundo amistoso contra a Jamaica aplicou uma nova goleada. A partida na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi a última antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A goleada por 4 a 0, mesmo placar do amistoso de sábado, teve gols de Debinha, Jennifer duas vezes, e Marta fechando a noite. Pouco mais de 31 mil torcedores acompanharam o confronto. A goleada começou a ser construída aos seis minutos de jogo, quando Gabi Portilho cruzou para Debinha abrir o placar. No segundo tempo, foi a vez de Jennifer. Aos 18 minutos, ela aproveitou que a goleira jamaicana espalmou uma bola após cabeçada de Gabi Nunes e fez 2 a 0. Aos 33, a atacante ampliou, com um belo chute da entrada da área. Assim como na Arena Pernambuco, no sábado, coube a Rainha Marta fechar o placar. A camisa 10 cobrou falta perto da área para marcar o quarto gol do Brasil. Agora, a seleção vai fazer um período de treinamentos, antes do técnico Arthur Elias fechar o grupo que vai embarcar para Paris. O Brasil está no grupo C das Olimpíadas e vai estrear contra a Nigéria no dia 25 de julho, em Bordeaux. Na sequência, enfrenta Japão e Espanha. Tênis de mesa também está em clima olímpico. Ontem, a Confederação Brasileira convocou 6 atletas, 3 homens e 3 mulheres para os Jogos em Paris. A novidade na lista é a presença de Bruna Alexandre. Ela se tornará a primeira brasileira a ter disputado edições de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Você conhece a Bruna Alexandre? Ela é a primeira atleta brasileira a conquistar uma vaga nos Jogos Paralímpicos e Olímpicos no mesmo ciclo. Sim, Paralímpicos e Olímpicos. A atleta do tênis de mesa, que tem uma amputação no braço direito, começou bem pequenininha, com 7 anos de idade na modalidade. E, desde então, acumula conquistas em competições para pessoas com e sem deficiência. A atleta tem 4 medalhas em Jogos Paralímpicos, 2 bronzes por equipe, 1 nos Jogos do Rio 2016 e 1 em Tóquio 2020. Além de 1 bronze nos Jogos do Rio e 1 prata em Tóquio na prova individual. Aí, comemorando. Quase matou o ganador. Dá bem que foi de felicidade, né? Em 2023, ela disputou os Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile e conquistou 1 bronze por equipes. Já deu para perceber que bagagem é o que não falta para a Bruninha brilhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. A gente fica na torcida e espera que Olímpico ou Paralímpico ela suba e represente o Brasil no pódio. A gente vai ficando por aqui, né? TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.